Brincadeira Então, pra poder revolucionar a dança E contagiar os mais velhos e as crianças Vai começar o combate dos dançarinos Um de cada vez, mandando seu estilo Primeiro é o Cucu, o rei do quadradinho Cintura de trofão, da tropa violenta Ele lança o quadradinho, lança o quadradinho Ele lança o quadradinho, tipo em câmera lenta 180, 180, 360 Agora pra representar, no bonde da quebração Vou chamar, vou chamar o DG O rei da coordenação Está chegando o Dioguim, o famoso pé de ouro O rei do passinho, se tu quer aprender Ele te ensina como é Manda o passinho no deflash Rapidinho com o pé Rapinho com o pé Rapidinho com o pé Rapidinho com o pé Poxa Maru de F10 O moleque tá sem osso Está chegando com uma nova onda Quando ele dança o corpo dele Diz tronca, assim ó Diz tronca, diz tronca, diz tronca Diz tronca, diz tronca, diz tronca Diz tronca, diz tronca Dormiu? Está chegando o prodígio Pra finalizar o combate Puta maluco, deixa que o cara desce Ele manda o Mago Jackson Junto com o Frank Assim ó Diz tronca, diz tronca E aí